Olá, eu sou a Elisa, membro da Igreja Presideriana de Nimeira, e nesse vídeo vou continuar a série das Mulheres da Bíblia, contando a história de Priscila e o que podemos aprender com ela. No livro de Atos, capítulo 18, é narrada a chegada de Paulo a Corinto, onde ele conhece o casal recém-chegado de Roma, Priscila e Áquila. O casal havia saído de Roma e se mudado para Corinto por conta de um decreto do Imperador Cláudio, que expulsara os judeus que agitavam por a instigação de um certo Cristo. Paulo, então, se aproxima deles por terem o mesmo trabalho. Ambos faziam tendas e, então, Paulo vai morar junto ao casal. Até aqui, já temos algumas informações sobre Priscila. Ela era companheira no ofício de seu marido, Áquila. Os dois sabiam trabalhar de forma cooperativa. Outro ponto a destacar é que Priscila era hospitaleira. Ela e seu marido recebem Paulo em casa por um ano e meio. Foi um tempo de aprendizado e treinamento para o casal. Durante esse período, eles foram todos ativos na pregação do Evangelho na cidade de Corinto. Mesmo vivendo um momento de intensa perseguição religiosa, continuavam firmes na fé, anunciando Cristo. Após um ano e meio, em Corinto, Priscila e Áquila vão junto de Paulo para Éfeso. Lá, Paulo fica alguns meses e depois parte para sua terceira viagem missionária. Já Priscila e Áquila continuam liderando a igreja de Éfeso, que eles possuíam em sua casa. Mais uma vez, podemos observar a hospitalidade de Priscila. Nesse meio tempo, chega à cidade Apolo, que era um eloquente orador, mas que possuía sérias falhas de compreensão da mensagem cristã. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele não tinha conhecimento a respeito do Espírito Santo e do batismo cristão. Vendo isso, Áquila e Priscila vão até ele, o chamam de lado, e com grande sabedoria, tato e coragem, amorosamente expõem o caminho de Deus e toda a doutrina cristã. Aqui observamos o discipulado caminhar junto, o ensinar amorosamente, e podemos ver o fruto dessa instrução em amor quando Paulo sai de Éfeso para Corinto, pregar o Evangelho. Vemos no texto de 1 Coríntios 3, Paulo diz, Após algum tempo, no ano de 57, Priscila e Áquila retornam para Roma, tanto que Paulo manda saudações na carta aos romanos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 3 ao 5. Aqui podemos ver que eles continuavam abrindo suas portas para a pregação do Evangelho e comunhando os santos em suas casas. No fim da vida de Paulo, quando ele escreve segundo Timóteo, ele manda saudações a Priscila e Áquila, o que evidencia que os dois voltaram para Éfeso. Priscila foi um exemplo de mulher forte e competente, envolvida no ministério, dedicada no estudo da palavra. Ela foi uma grande líder para a igreja primitiva, recebendo sempre com hospitalidade, discipulando e contribuindo para a expansão do reino. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre Priscila e que a história dela possa nos inspirar a ter cada vez mais compromisso com o reino de Deus e com a propagação do Evangelho para a glória de Deus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!